As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Era do Amor, do livro Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. O dia foi especialmente cálido. Mesmo ao declinar da tarde, permaneciam no ar as correntes tórridas que sopravam desagradáveis. A mensagem de libertação espraiava-se por toda parte, já impossível de ser detida. O mestre conseguia tornar-se a esperança das multidões saturadas pelos sofrimentos e sem mais amplas aspirações em relação ao futuro. Todos o viam como sendo a resposta de Deus às inumeráveis necessidades da criatura humana. Ao tempo, no entanto, que o seu verbo derramava as bênçãos de paz e alento entre os sofredores, os que se permitiam a dominação arbitrária das consciências e do comportamento do povo, se levantavam contra ele, tentando embaraçá-lo, denegrir-lhe o conteúdo da palavra, lançá-lo contra a rigidez da lei mosaica. Na oportunidade, leniam os corações os ensinamentos a respeito do amor, do perdão das ofensas e da compreensão das faltas do próximo, provocando acirrados debates entre os seus adversários gratuitos, que o acusavam de contrariar o estatuto legal vigente, herança enfermista dos princípios de Italião. Vemos aqui no início desse texto de Amélia Rodrigues, intitulado A Era do Amor, que a mensagem do Mestre já conseguia tocar o coração das pessoas, trazendo a elas esperanças em relação àquela vida tão difícil que todos viviam. Jesus já se apresentava para aquelas pessoas e eles o viam como tal, como a resposta de Deus às suas preces, a resposta de Deus às suas inumeráveis necessidades. A mensagem do Mestre, cheia de amor, de compreensão, exortando todos ao perdão das ofensas, ao amor ao próximo, a compreensão das faltas alheias, era um bálsamo que caía suavemente naqueles corações sofridos. No entanto, aquelas pessoas que detinham o poder, aqueles representantes da religião que estavam ali e que tinham total domínio sobre aqueles corações e mentes, não gostavam do que Jesus falava, porque Jesus vinha contradizer o que eles sempre haviam dito baseados naquela terrível lei de Italião, do olho por olho e dente por dente. Daí, então, eles tentarem, a todo custo, denegrir a imagem de Jesus, fazer com que o que ele dissesse parecesse uma inverdade, enredá-lo em conversas menos felizes, em situações que pudessem desacreditá-lo diante do povo. Daí nós entendemos a perseguição que Jesus sofreu, não pelo povo a quem ele se dirigia especialmente, mas para aqueles que mantinham o controle sobre aquelas pessoas humildes, sofridas e ignorantes. Silvia, sem sombra de dúvida que nós podemos entender que, com a chegada do Mestre Amado, pregando o reino de Deus, o reino dos céus, Jesus veio trazer uma confiança para aqueles corações que eram deserdados, né, de todas as situações necessárias para uma vida plena, para uma vida de abundância, para uma vida feliz. E, quando ele chega, trazendo uma mensagem consoladora e esclarecedora, acima de tudo, nos trazendo ensinamentos, né, que estavam através das parábolas que ele contava, né, a respeito desse reino que ele anunciava, né, ele trazia uma confiança. E essa confiança, ela estava oriunda, né, Ela vinha da sua origem na sua fé, na prece que ele fazia chegar para aqueles corações que aproximavam eles do Criador. E veja que, quando Jesus começa a pregar esse reino que era para todos, ele ratificava ali que nós temos que sempre comungar com o Pai. Embora as situações que eram vivenciadas, por exemplo, os romanos continuavam dominando Israel, não é isso? Os camponeses, né, os lavradores, os pescadores, continuavam sendo oprimidos por aquelas multidões, né, daqueles que estavam acima na pirâmide, né, no topo da pirâmide, né. O mundo, aquele ao qual Jesus adentrou, né, naquela Palestina antiga, estava, né, repleto de corrupção, de injustiça, de grandes malfeitos. Então, de onde o meigo Rabi trazia essa confiança? De onde ele trazia essa fé? E era exatamente isso que aqueles que o acompanhavam se perguntavam. Mas essa confiança, ele passava para aqueles que estavam com ouvidos de ouvir e com olhos de ver. Porque, basicamente, se nós observarmos no próprio Evangelho do Cristo, por várias vezes, ele sai para comungar com o Pai, para tomar confiança e trazer o quê? A fé, demonstrando que mesmo ele, né, como nos explica a doutrina espírita, né, no livro dos Espíritos, que foi o Espírito mais perfeito que aqui esteve entre nós, necessitava dessa, digamos assim, dessa fé para com Deus. Jesus precisava comungar, precisava estar próximo do Pai, para que aquilo que ele vier aqui fazer se concretizasse. E, de uma certa forma, isso foi muito impactante. E esse impacto, exatamente, fazia a modificação daquela situação de que os judeus, eles tinham como regra geral, que era o olho por olho, o dente por dente, quando Jesus desdizia completamente isso, não se paga o mal com o mal, muito pelo contrário, se paga o mal com o bem. Não se deseja mal a quem lhe deseja fazer o mal. Nós devemos desejar o bem. E era isso que o Mestre Celeste falava. E aquelas pessoas que, evidentemente, não gostavam dessas colocações, porque achavam um absurdo, achavam um sinal de fraqueza, achavam que Jesus não estava coerente com aquilo que eles esperavam, mas, de fato, é porque eles não entendiam. A ignorância, o sentido de ignorar, era muito distante daquele pensamento elevado, daquela situação em que o Espírito tem uma comunicação direta com o Criador. E, com seus prepostos, Jesus fazia a modificação daquela atmosfera, naquele momento tão difícil e tão, de uma certa forma, desolador para muitos que eles se encontravam. Jesus, verdadeiramente, foi o facho de luz que adentrou aquelas trevas e demonstrou que, no final daquele túnel, havia uma grande esperança para todos. Vamos continuar, então. Foi tomado pelo rancor face à serenidade do Senhor, que Natan Ben-Assad, fariseu conhecido pela impiedade nos julgamentos e pela conduta excessivamente austera, procurou o amigo dos infortunados e lhe indagou arrogante em plena praça, na risonha e bela Cafarnaum. — Tu ensinas? — perguntou-lhe com desdém. — O amor irrestrito e o perdão incessante em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? A interrogação direta recebeu uma resposta imediata e clara. — Sim. Do contrário, não é legítimo o amor que se limita a circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior que se expande como acontece com o ar e a tudo e a todos vitaliza. Mesmo aqueles que fomentam o ódio que se tornam execrandos pelos crimes que perpetram? Sem dúvida. A todos estes, porquanto mais do que outros, eles se encontram enfermos e necessitados, carecendo da terapia do amor, a fim de se recuperarem do mal que os aflige, tornando-se, então, cidadãos úteis ao conjunto social. E o criminoso insensível retrucou com faces congestionada pela cólera surda que o dominava. Não deve ser justiçado pelas cortes encarregadas de preservar a paz e a ordem, defendendo os fracos? Justiçar, redarguiu Jesus sereno, não significa punir, revidar com o mal, o mal que foi feito, tripudiar sobre as suas misérias e ulcerações morais. Justiça deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade da reparação, da educação, do revel para a vida digna. Na raiz de muitos males, encontramos a ignorância como geratriz de todos esses infortúnios. O criminoso é um enfermo, vitimado em si mesmo por desequilíbrios que ignora. Adicionados a essa causa, aos fatores sociais, econômicos, emocionais, que fomentam a alucinação, a desbordar no crime, na delinquência. Dentre todos aqueles doutores da lei que pertenciam à esfera dominante da cidade de Cafarnaum, Amélia destaca a figura de Natan Benassad, um fariseu que era conhecido pela sua impiedade nos julgamentos que fazia. E aí Natan Benassad resolve questionar Jesus em plena praça, na frente de todos, com relação às pessoas e à forma como deveriam ser tratados aqueles que cometessem erros. E aí ele vai e pergunta, você ensina que devemos oferecer amor irrestrito e perdão incessante em qualquer situação, a qualquer pessoa? E Jesus então diz que sim. Jesus diz que sim e diz que se não fosse assim não seria o amor, não é? O amor deve ser como o ar que está para todos de maneira irrestrita e sem nenhum tipo de condicionamento. E aí então Natan começa a questionar Jesus e falando, mas o criminoso que fez isso, que fez aquilo, e vai dando exemplos e Jesus vai colocando que sempre e sempre devemos amar. Por quê? Porque aquele que comete crimes, aquele que erra, ele erra não porque a sua natureza é uma natureza intrinsecamente ruim, mas ele erra por ignorância, ignorância de desconhecimento, ignorância de não saber das coisas, ignorância do amor, ignorância de Deus. Então a pessoa que comete crimes, ela está doente da alma e ela precisa de tratamento e não necessariamente de ser eliminada. Então o que Jesus trazia já naquela época, há dois mil anos, é uma lição que infelizmente até hoje a humanidade em muitos locais ainda não aprendeu. O homem que erra, que comete algum erro contra a sociedade, ele não deve ser sumariamente eliminado, como existem países que dependem a pena de morte, mas ele deve ser, obviamente, naturalmente, afastado do convívio social por um tempo e nesse período deve ser tratado de modo a se reeducar, de modo a se ressocializar. E é isso que Jesus coloca quando diz que na raiz de muitos males encontramos o quê? A ignorância como origem de todos os infortúnios. A ignorância de quê? A ignorância da forma como tratar esses irmãos que cometem erros. Aí ele diz o criminoso é o quê? É um enfermo. É um enfermo que é vítima desse mesmo por ter desequilíbrios que ele até mesmo ignora e esses desequilíbrios são muitas vezes gerados por quê? Por fatores sociais, fatores econômicos, emocionais que fazem com que ele acabe desembocando no crime. Então, nós temos que ver todas essas matizes, todas essas vertentes da situação que levou aquele indivíduo a cometer um ato infeliz contra a sociedade e não buscar eliminá-lo, mas sim buscar com o exercício do amor, da compreensão e da reeducação reinseri-lo no convívio normal da sociedade após, naturalmente, ele ter pago a sua dívida para com a justiça. Veja, Silvia, que nessa passagem do texto de Abelha, a gente pode observar a misericórdia que Jesus clama para todos. Por quê? Porque, segundo ele, o nosso Criador, Deus Pai, ele é de misericórdia, ele é de amor, ele é de acolhimento. Então, para o Mestre Amado, que conhecia profundamente a psicologia humana, sabia que tinha que envolver aqueles corações em situações diferentes daquilo que eles acreditavam, ele inseriu nas parábolas essas informações. basicamente, nós temos aqui, por exemplo, três parábolas que contam exatamente sobre isso. Não vai dar para a gente falar sobre todas elas, mas a gente vai fazer apenas um resumo. Naquela parábola que ele conta, as duas primeiras, a da Ovelha Perdida e da Dracba Perdida, na realidade, ele comenta exatamente sobre isso. O que? Na parábola da Ovelha Perdida, ele arremata dizendo que aquele pastor que tinha cem ovelhas e havia perdido uma, mas que ele vai atrás para recuperá-la, era muito mais importante do que qualquer outra coisa. E da mesma forma, naquela parábola da Dracba Perdida, em que aquela mulher perde, né, uma daquelas suas dracmas, das suas moedas, e vai atrás daquela, e quando ela encontra, ela fica muito feliz e começa, né, a comentar com todas aquelas pessoas que ela conhecia, suas vizinhas, aquelas pessoas que ele se encontrava, ou seja, a felicidade. E quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, que embora seja uma parábola que muitos questionam, né, que é a história dos dois filhos, né, e que o pai divide a herança porque aquele filho mais moço pede a sua parte, sai ao mundo e vai descobrir que no mundo a recepção não era como na casa do pai, que ele passou muito mais aperto, e quando ele retorna, né, arrependido, e o pai lhe dar uma grande festa, Jesus ratificava ali exatamente essa misericórdia. Nós não devemos virar as costas para aquele arrependido. Por quê? É fundamental que este que cometeu o equívoco, ele possa, de uma certa forma, primeiro reconhecer esse erro, né, para que ele não fique se autopunindo, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que há uma oportunidade para ele e é exatamente esta misericórdia que Jesus ratificava, né, para aqueles corações, para aquelas pessoas que ele se encontrava. E aquela situação do olho por olho, dente por dente, deveria ser isso esquecido, mas verdadeiramente esse amor excelso que o Criador nos tem como os seus filhos, as suas criaturas. E era exatamente essa orientação que Jesus procurava passar para todas aquelas pessoas naquela Palestina. Você está ouvindo o programa Jesus sempre. Hoje estamos analisando o texto A Era do Amor do livro Pelos Caminhos de Jesus do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar. Não era justo então, segundo teu código, matar legalmente aquele que mata, cobrar olho por olho e dente por dente daquele que desgraçou outrem, roubou-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio? A lei de amor procede do pai. Causa Incausada do Universo que estabelece o equilíbrio nas leis naturais como regra de felicidade e de ordem no cosmo. Punir é reagir com ódio, cobrar erro com vingança, é ser pior do que o delinquente, pois que este é infeliz enquanto o juiz em nome da sociedade e graças ao conhecimento que possui deve ser sadio emocionalmente e equilibrado nas suas decisões a fim de ser melhor do que o criminoso. Somente o ódio é vingador e como a vingança expressa o estágio de primitivismo da criatura, esta não pode ser trazida ao código das leis em nome da justiça. Vejam, queridos ouvintes e internautas, que Natan Benassade não desiste de questionar Jesus com relação às suas orientações de amor, de piedade e compreensão para com os criminosos e ele vem e diz mas como não será justo então segundo o teu código segundo o código de Jesus então matar legalmente aquele que mata cobrar olho por olho e dente por dente daquele que desgraçou outra pessoa roubou-lhe a vida dilapidou o patrimônio e aí Jesus diz para ele que a lei de amor procede de Deus procede do Deus pai e que punir dessa maneira é reagir com ódio ou seja cobrar com outro erro um erro anteriormente cometido e que obviamente não se justifica de forma alguma você cometer outro erro para justificando o erro anterior para ser digamos assim se justificando melhor dizendo no erro anterior cometido pela pessoa então vemos aqui que Jesus coloca muito claramente que se nós fizermos isso nós estaremos sendo piores do que o próprio delinquente porque esse delinquente ele é um infeliz enquanto que nós estamos com nosso juízo perfeito e temos muitas vezes uma situação mais tranquila tivemos uma orientação melhor na nossa vida quando ele diz aqui e falando até mesmo do juiz que em nome da sociedade usa o seu conhecimento para realmente julgar sem qualquer tipo de emoção específica mas simplesmente buscar o cumprimento da lei ele deve ter uma atitude equilibrada nas suas decisões a fim de que a fim de que ele melhor julgue e veja aquela situação do criminoso e aí Jesus diz o seguinte também que somente o ódio deseja vingança e como a vingança nós ao realizarmos uma vingança nós estamos externando todo o primitivismo que ainda existe dentro de nós toda aquela selvageria que ainda existe dentro de nós então de forma alguma uma lei que expresse ódio que expresse revanche que expresse vingança será justiça a caridade com os criminosos é tão importante que Allan Kardec coloca nas instruções dos espíritos do capítulo 11 amar o próximo como a si mesmo a benfeitura Isabel de França nos informando que nós devemos ter a mesma caridade para aqueles quem amamos também para com os criminosos terá 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 então lícito deixar o criminoso a solta a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva não chegamos a tanto a técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade qual ocorre com o doente portador de contágio a fim de ser devidamente tratado para posterior reintegração na comunidade dos sadios matar o assassino não restitui a vida à vítima amputar os dedos ou as mãos ao ladrão não devolve o furto ao seu dono arrancar a língua do caluniador de forma alguma repara os males que a acusação falsa causou ao outro o amor reabilita moralmente o caído oferecendo-nos recursos para a própria recuperação quando o amor penetrar o íntimo dos homens o ódio que é a doença do egoísmo cederá lugar à fraternidade e à compreensão exatamente aqui Jesus nos dá um exemplo de que o amor como nós já sabemos cobra a multidão de pecados não é trocando ódio por ódio que nós iremos reabilitar o homem caído é trocando ódio erro com amor vamos agora então concluir a nossa leitura e o perdão deverá ser sempre e constante seja qual for o erro perpetrado o dever é perdoar setenta vezes sete vezes cada erro da criatura a fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo e saber que o seu é o amor por excelência que procede do pai e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade Natan Benassad meneu a cabeça arrogante e lançando sobre o ombro parte do talit de orações que lhe caía da cabeça ao longo das costas bateu as sandálias no solo levantando pó e retirou-se vociferando sem querer entender a preciosa lição do amor como se nada tivesse acontecido mantendo o mesmo tom de bondade na voz e gentileza nos atos Jesus prosseguiu explicando o amor em qualquer expressão é a sentença do pai criador sustentando a vida e dignificando as suas criaturas um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre A CIDADE NO BRASIL